O que é a Unicamp? Há um livro que foi organizado pelo pessoal da Unicamp, que se chama Lucate, um galileu do século XX, onde há vários textos de alguns estudiosos de Lucate, nem todos lucachianos, mas tem um texto do Sérgio Lessa, um texto do Carlos Nelson, um texto do Wolfgang Lelmaar, um pequeno texto meu e mais, é uma coletânea. Isso é resultado de um seminário que foi realizado na Unicamp, em 1993, organizado pelo Ricardo Antunes e por uma professora cujo nome falta. Não, era uma professora, Cristina. Valquíria, Valquíria Rego. Eles organizaram um seminário para comemorar a passagem dos 70 anos de publicação de um texto do Lucate, que é um texto muito conhecido, muito famoso, História e Consciência de Classe. Nesse seminário, armou-se uma belíssima polêmica que envolveu todo mundo, acerca de uma posição que o Carlos Nelson levantou e que está no texto dele e que ele reiteradamente, reiteradamente vem defendendo. A posição do Carlos Nelson é a seguinte, que a obra do Lucate é absolutamente fundamental, que a ontologia é absolutamente fundamental, mas que as concepções que estão contidas na ontologia, essa é a minha interpretação do texto do Carlos Nelson, e creio que é uma interpretação correta, mas de qualquer jeito vocês dão uma olhada, lá está feita a referência para ver se eu não estou introduzindo um viés qualquer. Mas a sustentação do Carlos Nelson é o seguinte, é que as concepções do Lucate na ontologia, atenção isso, na ontologia, abrem pouco espaço para pensar a política. E que ele, Carlos Nelson, considera perfeitamente compatível pensar a dimensão política com fundamento na obra de Gramsci, sem que isso colida com a interpretação que ele faz do Lucate. Quando o Carlos Nelson disse isso, foi uma confusão dos diabos. Se a Julessa na mesa pulou, esbravejou, estava lá no público o Paulo... Como é que é o nome? O Paulo Arantes, que também pulou, disse nada disso. Eu meti o meu pitaco na conversa. E, na verdade, creio que todos nós estamos pensando nisso de maneira mais ou menos assistemática. A posição do Carlos Nelson é conhecida. A posição do Sérgio... E está aqui uma representante da posição do Sérgio, se eu não for muito fiel, ô Cristina, você me corrija. A posição do Sérgio é a seguinte, é que é possível desdobrar, a partir da ontologia, lá da ontologia, não uma teoria política, não uma teoria política, mas lineamentos que permitam pensar a política, e, segundo o Sérgio, numa perspectiva mais clara, mais expressa, mais especificamente revolucionária. São duas posições que não estão fechadas. Me parece que o Sérgio vem estudando isso e não tem uma posição conclusiva. Carlos Nelson também levanta isso de um ponto de vista mais alusivo, mais sugestivo do que qualquer outra coisa. Olha, eu tenho muita dificuldade de avançar nesse debate. E digo por quê. A dimensão da ontologia, com os problemas que ela tem, porque tem, da ontologia no sentido da obra do Caxias, é uma dimensão de extrema magnitude. É uma obra que tem sido muito pouco estudada. É curioso que essa obra, que é uma obra monumental, não tenha, e há razões para isso, razões ligadas à cultura do nosso tempo, ao quadro sociopolítico hoje em perante, é uma obra que não teve a repercussão que merece. E os estudiosos, quase sempre, têm se prendido às dimensões, eu diria, mais universais do debate posto por Lucate. Isso significa que eu penso que a ontologia ainda é uma grande desconhecida. Há muito o que explorar, há muito o que desenvolver, há muito o que aprofundar. O fato de eu afirmar que ela não tem a repercussão que ela merece, não significa que já não haja uma massa crítica, um conjunto de estudos extremamente significativos no Brasil, na Itália, na Alemanha, sobretudo. A mim me parece que é perfeitamente possível, perfeitamente possível, você extrair, desenvolver, da arquitetura do Lucate, da ontologia, elementos fundamentais para pensar política. Isso me parece, sobre esse ponto de vista, eu acho que a posição do Sérgio é uma posição bastante sólida, bastante fundada. Agora, isso é só o princípio, porque isso ainda não foi feito. Correto? Esse é o primeiro ponto da tua questão. O segundo é a tua, eu acho que ela é legítima, afirmação, ou sugestão, ou alusão de que, por um lado, você vai para um caminho reformista, por outro lado, você vai para uma outra via. Eu tomaria um certo cuidado com isso, pelo seguinte, há muitos anos atrás, eu defendia uma posição, que hoje eu tomo cuidado com ela. A posição que eu defendia era a seguinte, de uma certa posição teórica, deriva necessariamente uma certa orientação política. me parece que é um pouco a sua posição, ou pelo menos um pouco a sua hipótese. Eu hoje já não sustento mais isso. Vamos ver se a gente se esclarece. Eu estou convencido que posições teóricas sempre têm implicações políticas. Isso, para mim, é indiscutível. Mas não é, para mim, indiscutível que uma posição teórica leve a uma orientação política. Está claro? Então, eu vou repetir. Uma primeira postura é a seguinte, uma concepção teórica tem implicação política e dela deriva necessariamente uma orientação política. Eu já defendi isso durante muito tempo. A outra é a seguinte, toda posição teórica tem implicações políticas, mas dela não deriva necessariamente uma orientação política. Eu não vou esclarecer a primeira, porque a sua, parece que é a sua. Já foi a minha. Eu vou esclarecer essa minha postura de hoje. É casual, quando você olha, vai pensar só no campo da tradição marxista. Mas isso vale também para a tradição liberal, hein? Atenção. É casual que, ao longo de um século de debate marxista, toda uma série de coincidências teóricas não se tenha refletido em coincidências políticas. O contrário, a análise que Lenin faz do imperialismo não é a análise de rosa. Não é. Diferente. E, no entanto, eles tinham uma absoluta coincidência teórica acerca do caráter da revolução na Europa Ocidental. Tiveram divergências acerca de como modelar a estrutura política da Rússia soviética, divergências bastante conhecidas, né? A posição acerca da Assembleia Constituinte, etc. Mas a concepção de processo revolucionário era a mesma. Notem. Partindo de uma interpretação do capitalismo monopolista, que era muito diferente. E, no contrário, a gente observa. Vejam a crise de 68 na Europa e, nomeadamente, na França. A análise da economia europeia, na segunda metade dos anos 60, era a mesma no interior do Partido Comunista francês e no interior do Partido Comunista italiano. E as posições, as respectivas posições políticas, foram bastante diferenciadas. O que eu quero dizer com isso é que, se no domínio da teoria, o debate se dá em cima da pertinência das categorias envolvidas, da coerência da argumentação invocada e das implicações para a articulação teórica como um todo, sistemática, no campo da ação política, o sistema de mediações que perpassa a intervenção política, a escolha de objetivos estratégicos, a opção por determinados meios de intervenção, esse sistema de mediações é muito mais complicado, muito mais cheio de determinações, de conjuntura, que a mim me impedem de dizer que uma posição teórica implica em uma posição política. vocês acham isso muito complicado? Eu não diria para justificar, eu diria para explicar. Atenção, justificar não, mas para explicar. E é um elemento factual. Atenção, note. E é um elemento factual. Eu posso não gostar disso. Mas ele é factual. Vamos dar uma paradinha aqui. Eu acho que trazer a discussão isso nos ajuda a pensar um bocado de coisas. Não sei se vários de vocês estavam naquele encontro que foi feito naquele auditório enorme, e anteontem, onde eu fiz uma ligeira intervenção e a gente conversou. Alguém perguntava ali, chegou uma pergunta à mesa, que eu passei muito por alto por ela, você sabe que em um debate massivo como aquele, o tratamento é tratamento amachadada, não tem jeito de ser diferente. Alguém perguntava sobre o papel dos intelectuais hoje. Eu fiz lá uma consideração muito rápida e toquei para adiante. Aproveitei para soltar umas farpazinhas, que são tarefa de ofício, mas não avancei nisso. Deem uma olhada na configuração hoje política dos intelectuais. A gente pode começar pelo Brasil, mas isso não se restringe só ao Brasil, não. Por favor, atenção. Não se restringe só ao Brasil. Vocês observaram o deslocamento na segunda metade dos anos 80, na segunda metade dos anos 80 para adiante, e fortíssimo nos anos 90, de certas preocupações interventivas das ciências sociais. Ninguém mais fala em socialismo. Ninguém mais fala em revolução. Ninguém mais fala em exploração. Ninguém mais fala em classe social. Hoje a discussão é democracia, cidadania, ampliação participativa, negociação. Evidente que há aí de um ponto de vista objetivo, uma enorme capitulação dos intelectuais. Há uma rendição dos intelectuais. Se a gente fosse trabalhar com exemplos paradigmáticos, nós íamos sair daqui hoje absolutamente desolados e desconsolados. É célebre, eu não sei se é verdade, ele nega, mas é célebre a afirmação atribuída a Fernanda Henrique saindo da Fiesp dizendo o seguinte, esqueçam o que eu escrevi. Eu não sei se isso é verdade, mas se não é ver, é Benetrovato. Por quê? Porque isso se aplica para 99% dos intelectuais que vocês conhecem. É só pegar o que os caras escreveram, disseram e pronunciaram há 15 anos atrás ou há 10 anos e olhar o que eles estão fazendo hoje. Cansado de conhecer hoje intelectual pós-moderno que há 10 anos atrás argumentava longamente por caráter mistificador da pós-modernidade. Eu posso atribuir isso a quê? Há aí um juízo moral a ser feito? A mim me parece que em casos, por exemplo, casos de pessoas que eu conheço, eu não tenho dúvida nenhuma em dizer esse pessoal se corrompeu, se degradou. Mas esse juízo moral não resolve. Sabe por quê que não resolve? Porque não foi um caso, não foram dois casos, não foram três casos. Esse é um movimento muito mais amplo. Eu posso, portanto, conservar o meu juízo moral, mas ele não é explicativo. Eu preferiria pensar, em termos de uma análise mais ampla, que essa capitulação que merece esse juízo moral, ele expressa um processo histórico mais de fundo, que não se esgota na biografia nem na psicologia dos personagens. Esse giro dos intelectuais responde a um movimento histórico que esse sim deve ser analisado. Por que que eu estou trazendo isso à colação? Porque é evidente que não me traz conforto nenhum como modestíssimo pensador que procura ajudar o desenvolvimento da tradição marxista, não me traz consolo nenhum, não me traz prazer nenhum ver companheiros que deram uma contribuição significativa, inclusive, mudarem de lado. entretanto, eu só posso entender isso se eu saltar do juízo moral, da explicação psicológica individualizada por um quadro maior. Eu acho que esses companheiros estão sinalizando um processo de fundo que eu tenho que entender. Agora, o que é mais curioso? O que é mais curioso é que alguns desses companheiros, quando a gente vai para o debate mais direto, continuam sustentando suas análises anteriores. Eles continuam sustentando isso. E continuam sustentando até com coerência e com competência teórica. O que me leva, mais uma vez, a dizer que é um fenômeno da vida. É factual. Eu posso gostar ou não gostar, mas eu não posso estabelecer uma relação direta, ou se vocês quiserem, uma relação causal entre análise teórica e uma orientação política. Mas, nota, isso é um terreno um bocado escorregadinho. Estou dando aqui rigorosamente uma opinião. Mas, eu chamaria a tua atenção para trabalhar isso com certo cuidado, que é a segunda parte da tua segunda questão. Oi? Oi? Não, eu não diria que é ecletismo que isso não se reproduz no domínio teórico. O que nós podíamos chamar é o seguinte, há uma inconsequência, uma incoerência entre o quadro de referência à conclusão analítica e à forma de intervenção. Eu disse, mas veja, Guga, eu não tenho dúvida disso. Ou, quando você vai argumentar com... deixa eu usar um exemplo bem duro aqui. É o exemplo de um pensador brasileiro importante, com quem eu me encontrava dois anos atrás. É um cara que, durante seis anos, não abriu a boca para falar do governo Fernando Henrique. Não abriu a boca. E é um sujeito que tem audiência pública. Eu me encontrei com ele, fomos jantar isso no Rio Grande e ele disse, cara, você está de boca calada, não está falando nada. Ele me disse, mas eu estou achando ótimo isso aí. Esse processo de abertura da economia brasileira destruiu completamente essa nossa burguesia rasteira, mesquinha, e aí falou tudo aquilo que eu penso da burguesia brasileira. Mas, rapaz, esse troço tem implicações aí políticas em termos, por exemplo, de soberania que são muito complicadas. Ele disse, olha, quanto mais liquidar esses caras, melhor. Eu estou discutindo a política de abertura de mercados. Tem que quebrar esses caras mesmos. Mesmo. Como é que é isso? E esse cara não está ganhando dinheiro, não foi cooptado. Uma posição... Esse cara está convencido que há um bloqueio tal na sociedade brasileira, um bloqueio no sentido de como fazer com que as demandas populares, da grande massa da população. Se reflitam no quadro decisório, no quadro de decisão, o cara acha que tem que quebrar mesmo. Eu acho que isso é um equívoco. Eu acho que no fundo disso tudo, sabe o que que está? A revolução no Brasil. E para não ter dúvida do que é a revolução, não é? É a quebra do monopólio oligárquico da terra, tudo que ela implica. É um processo muito difícil. É muito difícil. Quem acha que mudanças radicais na sociedade brasileira vão acontecer amanhã às oito e meia, está com o pé na lua. Eu acho que há um mecanismo geracional muito forte, está vinculado às gerações. O cara passa a vida inteira querendo quebrar essa estrutura de poder que está aí. Consegue muito pouco. Há uma rendição do ponto de vista interventivo. vocês conhecem a ideologia do entrismo? Quem falava muito nisso era o Maurício Stratenberg. Ganha aqui para a Prefeitura Municipal uma frente progressista. Essa coisa ampla, onde todos nós nos reconhecemos. Aí o cara que está na frente dessa coligação chama três ou quatro intelectuais de esquerda e diz, olha, venha trabalhar comigo. Vocês conhecem os limites, mas sabem o que podem fazer. E esses três ou quatro caras justificam a sua entrada. Alguém vai ocupar esse espaço. Vamos entrar e tentar comer a instituição por dentro. Olha, a gente pode achar que isso é uma ilusão, pode achar que isso é um equívoco, mas isso acontece. Eu não estou justificando, por favor. Não se trata de uma postura justificativa. Mas eu tenho que entender quais são os mecanismos que levam a isso. não pode ser só o mecanismo do mal-caratismo, ainda que o mal-caratismo exista. Marx é, no século XIX, fora das fileiras do movimento revolucionário, muito pouco conhecido. Ao contrário de uma certa mitologia marxista, Marx é muito pouco conhecido. Do ponto de vista de influência sobre o movimento operário, influência real, as ideias de Marx só começam a incidir no período da segunda internacional. Vocês se lembram que Marx, juntamente com Engels, e outros protagonistas do movimento operário, criam, em 1864, a Associação Internacional dos Trabalhadores. Esse é seu nome oficial. A AIT, Associação Internacional dos Trabalhadores, que vai ser dissolvida pelo próprio Marx na década de 70, logo depois da derrota da Comuna Parisiense. em 1889, na comemoração do primeiro centenário da Revolução Francesa, dirigentes socialistas e operários criam a Internacional Socialista. Esse é seu nome oficial, Internacional Socialista, que existe até hoje, de uma maneira, imaginem que fazem parte da Internacional Socialista hoje, Felipe Gonçalves, Mário Soares, Leonel Brizola, o PT, todo mundo está hoje na Internacional Socialista. Mas a Internacional Socialista, criada em 89, vai ser conhecida posteriormente como Segunda Internacional. Ela viverá uma crise grave a partir de 1914 e em 1919 em Moscou os bolcheviques criam a Internacional Comunista, que vai ser conhecida como Terceira Internacional, da qual, no processo de fratura, na polêmica entre Stalin e Trotsky, dessa polêmica vai surgir, criada por Trotsky em 1938, já no exílio, a Quarta Internacional, que continua a existir, tem existência, meus amigos trotskistas, que aliás são muitos, que me desculpem, mas ela tem uma existência residual, embora tenha um forte impacto intelectual. Pensem que figuras como Mandel, maior economista marxista da segunda metade do século XX, sempre teve ligado à Quarta Internacional. Um brasileiro muito conhecido que vive na França, que é Michel Lévy, também tem ligações com a Quarta Internacional. As ideias de Marx começam a chegar no movimento operário pela mediação da segunda internacional. É a segunda internacional que leva Marx, de fato, para o conhecimento das massas operárias. Para vocês terem uma ideia do isolamento de Marx antes da segunda internacional, basta relatar o seguinte fato. Marx morre em Londres em 1883. Os jornais ingleses só noticiam a morte de Marx três dias depois e da seguinte maneira. Chega um telegrama de Paris dizendo o seguinte. Nesta capital, ou seja, Paris, repercutiu muito a morte há dias atrás do pensador e revolucionário alemão, Karl Marx, residente em Londres. Dá para ter uma ideia do isolamento de Marx? mesmo no século XX até a Segunda Guerra Mundial, a tradição de Marx não entrava nas universidades. O pensamento marxista não se constituiu academicamente. Quando é que Marx começa a ser tratado como um grande pensador? é no âmbito da Segunda Internacional. É a partir da criação da Segunda Internacional que a figura, o vulto e a influência de Marx se agrandam. A Segunda Internacional é de 89. Aqui, por volta de 1881, começa a circular a palavra marxismo. Já lhes relatei aqui que o surgimento da palavra e o que ela significava irritaram profundamente a Marx. tudo indica que o criador dessa palavra, não há estudos etimológicos rigorosos, mas tudo indica que tenha sido Kautsky, que, como vocês sabem, foi um dos grandes dirigentes da Segunda Internacional. O fato é que o pensamento da Segunda Internacional, que não era um pensamento único, havia divergências no interior da Segunda Internacional, mas havia um núcleo temático, havia um núcleo de ideias dominante na Segunda Internacional. Esse núcleo de ideias concebia esta coisa aqui como uma concepção de mundo. Aquilo que os alemães chamam de Feltan Schaung. Marx teria criado uma concepção de mundo. E uma concepção de mundo constituída de uma ideologia, um conjunto de valores, um verdadeiro etos que caracterizaria o universo cultural proletário e socialista. Por isso, ontem eu perdi um bocado de tempo para chamar atenção que o conceito de ideologia, lá na obra de 45, 46, é um conceito crítico negativo. Isso aqui é outra acepção da palavra ideologia. Marx e Engels teriam criado uma concepção de mundo constituída, um, por uma ideologia, uma visão de mundo através de valores determinados, a ideologia socialista, a ideologia comunista ou a ideologia proletária. conjunto de valores, de fins, de objetivos que demandaria uma prática política para a sua realização. Essa prática política estaria vinculada a quê? a uma determinada ideia de revolução, a uma determinada ideia do poder político no processo pós-revolucionário. Mas, sobretudo, essa concepção de mundo estaria assentada numa filosofia numa filosofia cuja suma seria o materialismo dialético. O materialismo dialético seria uma espécie de fundamento filosófico geral para aquela ideologia, para aquela prática política. O materialismo dialético seria uma espécie de ontologia geral. social. Os princípios do materialismo dialético seriam a chave para a compreensão do ser, não é do ser social, do ser em todos os tempos. acoplado a esse materialismo dialético estaria o materialismo histórico que seria a aplicação dos princípios do materialismo dialético ao ser social, a história, a sociedade. Também como uma chave de explicação de todas as sociedades. Vou entender a Grécia antiga, vou recorrer ao arsenal do materialismo histórico. Vou entender a China contemporânea, eu tenho no materialismo histórico uma grade que orienta a minha análise. notem, pensa-se aqui o marxismo como um sistema de saber. Então, em Marx haveria uma teoria econômica, haveria uma teoria política, uma teoria sociológica e por aí afora. essa concepção teórica da segunda internacional é, até hoje, a concepção dominante nas áreas onde o marxismo se faz sentir com força. e mais um gancho aí para a tua primeira pergunta. Os marxistas formados no âmbito da segunda internacional rompem com ela politicamente. Vão criar a terceira internacional. Quem são esses marxistas? Lenin. Lenin é um típico marxista da segunda internacional. No âmbito da prática política, Lenin rompe com a segunda internacional. Basta pensar na polêmica dele com Kautsky. Mas a terceira internacional não rompe com a tradição da segunda no domínio teórico. Não rompe. Rompe no domínio político. O domínio teórico não rompe. essa tradição até hoje é uma tradição dominante. Só para vocês terem uma ideia. Eu olho muito a literatura, literatura didática dos núcleos que existem aí pelo Brasil inteiro. Aqui em Pernambuco com certeza existe. Eu estou atento sobretudo ao que se passa em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Dos núcleos que fazem formação política. Formação política no web do sindical, no âmbito rural. Se vocês olharem, essa é a literatura. É rigorosamente isso aqui. Rigorosamente isso aqui. Não tem modificação nenhuma. O que está embutido aqui? O que está contido nessa visão? Que a partir da obra de Marx se constituiu um sistema de saber que me permite a partir dele a compreensão de todas as formações históricas. Aqui há uma universalidade no seguinte sentido. Essa chave heurística, essa concepção de teoria que por sua vez implica uma concepção de sociedade, de cultura, de história. Essa concepção é válida atemporalmente. Pessoalmente, e aqui não há espaço para a gente debater isso, mas eu estou convencido que isso é um gravíssimo equívoco. Eu estou convencido que isso é um grave equívoco. contra essa constituição que faz da obra de Marx uma suma quase teológica e a chave explicativa para tudo em todos os tempos, a interpretação com a qual eu estou orientando essas nossas conversas, que é aquela que é a minha, e que se fosse necessário, a gente podia debater longamente, mas infelizmente não cabe aqui. É só para sinalizar a resposta à tua formulação. Eu penso a obra de Marx de uma maneira diferente. Penso que Marx constrói uma teoria social. E uma teoria naquele sentido lá, que a gente já viu. como nós determinamos também o objeto de Marx, a ordem burguesa, lembram-se? O que Marx me oferece a mim é uma teoria social do mundo modelado e comandado pelo capital. É isso que Marx me dá. Entretanto, bom, e nesse sentido, atenção, nesse sentido, as categorias marxianas são absolutamente universais. Universais no âmbito do mundo do capital. Está claro? Com isso, meus amigos, eu estou dizendo o seguinte, sabe quando é que Marx vai ser superado? Quando o mundo do capital for uma lembrança na memória da humanidade. aí Marx vai para o museu. É a universal no marco do mundo do capital. Está claro? Mas é óbvio que Marx não constrói isso a partir do nada. Nós lembramos aqui que Marx faz recorrências às sociedades pré-capitalistas para poder compreender a imersão da sociedade capitalista. Marx faz, poucas, é verdade, mas faz, projeções para além do capitalismo. É que a construção dessa teoria social, que eu insisto na minha modesta ótica, só vale para compreender o mundo do capital. A construção dessa teoria supõe um conjunto de conhecimentos que não não pode, se quiser, dar sustentação sólida a essa teoria, que não pode fazer referência apenas ao mundo do capital. Por exemplo, quando Marx situa o trabalho como suporte do processo de constituição e desenvolvimento da socialidade, do ser social, ele está se ancorando, se apoiando numa formulação que não é válida só para o mundo do capital. E assim outras que estão contidas lá no debate dos manuscritos 44. Estas assertivas, estas afirmações, estas determinações, elas não estão restritas ao mundo do capital. Se você quiser, eu não diria que elas tenham universalidade maior, mas elas são, elas percorrem, elas são transhistóricas, notem, não são nem supra, nem há históricas, estão encharcadas de história, mas elas são determinações que acompanham e se desenvolvem nas diferentes épocas históricas. Neste sentido, é evidente que há determinações descobertas por Marx que transcendem largamente o marco do mundo do capital. Sem elas, teria sido impossível elaborar o conhecimento do mundo do capital. e seguramente, não sei se é possível falar isso, mas ainda me atrivo, seguramente, elas se manterão como determinações, se forem verdadeiras, como determinações da socialidade para muito além do mundo do capital. Vou dar um exemplo, a noção do homem como ser objetivo. Isso não diz respeito ao mundo do capital, isso diz respeito à estrutura antropológica humana. em qualquer sociedade, qualquer que seja ela, haverá o trabalho. Qualquer sociedade. Note, essa determinação é uma determinação, eu diria, transhistórica. Ela percorre a história, porque ela é fundamento da história. Nela assenta a própria possibilidade da história se constituir, se realizar. visualizar. Então, e o dia que nós devemos distinguir esses dois níveis é uma forma de, primeiro, encontrar um caminho alternativo para essa visão aqui, que me parece insustentável. Embora seja, até hoje, a visão dominante. Só para vocês terem uma ideia, a gente já falou aqui várias vezes de Lucate, uma das suas obras mais importantes, que é a estética, no prefácio que ele faz em 62 ou 63, Lucate continua trabalhando com essa noção aqui, de materialismo de Aleste e de materialismo histórico. Está lá. Não estamos falando um pé rapado, estamos falando de Lucate. Esse caminho aqui me parece atender a compreensão dos limites da teoria social marxiana. Os limites dessa teoria são do mundo capital. os seus fundamentos não. O ser social é específico. Onde é que está a especificidade dele? Ele implica teleologia sem a qual o trabalho é impensável e quem fala em trabalho e teleologia fala em liberdade. Essas duas categorias, teleologia e liberdade, só existem no ser social. e, portanto, Lucate vai problematizar toda a tradição marxista que vem lá do Engels, da relação entre dialética da natureza e dialética da sociedade. O que o materialismo dialético supõe? que você tem processos de mesma natureza cortando o conjunto do ser. Olha, se o Lucate sustenta que é só no ser social que você tem a possibilidade da teleologia e da liberdade, como é que eu tenho a mesma dialética operando na sociedade e na natureza? eu acho que isso é um problema. Mas, olha, nós não vamos resolver, nem eu, nem você, nem todos nós vamos resolver isso. Isso aí é uma polêmica, meu negro, que já fez correr rios de tinta e vai fazer correr outros tantos. Evidentemente, não é uma polêmica secundária. Tem implicações, inclusive políticas. Inclusive políticas. Mas que a gente não pode avançar aqui. De qualquer jeito, me pareceram que as tuas questões eram de interesse geral na medida em que permitem, inclusive, clarificar um pouco mais o tipo de direção que eu dou às minhas exposições. Que é essa aqui e não essa aqui. Eu vou colocar um problema para vocês. Um pequeno problema. Eu não vou resolver, não, hein? Mas só para mostrar como é que a gente tem que se mover com muito cuidado. Um dos mais importantes críticos literários ingleses deste século. George Thompson não é parente do E.P. Thompson, hã? George Thompson, um dos maiores críticos literários deste século na Inglaterra. Já falecido. esse fulano era um marxista de carteirinha, hein? Um marxista de fazer gosto. Ele se pôs a estudar a tragédia grega. E ele produziu alguns estudos que são considerados estudos clássicos sobre a dramaturgia grega. e os produziu e os produziu ali, ó, pensando a luta de classe, todas aquelas coisas. Eu li Thompson e aprendi muito. depois me bateu nas mãos um livro que eu recomendo a todos vocês, tem uma boa tradução aqui no Brasil. Um livro chamado Paideia, alguém já conhece, falou aí atrás. Paideia, os ideais da cultura grega. de um alemão que se exilou nos Estados Unidos no período do fascismo, Ferner e a Eger. Esse cara era um acadêmico. Marx, para ele, era uma remota, remotíssima referência. E ele fez o seu estudo lázinho, minucioso, sem considerar a luta de classe, sem considerar todo o elenco dessas categorias que abrem o conhecimento da história lá da Grécia. Eu quero dizer para vocês o seguinte, quem quiser conhecer a Grécia e a tragédia grega, deve ler o Ferner e a Eger. Thompson é um crítico fino, sensível, qualificado, mas eu, pessoalmente, estou convencido que ele transferiu para uma forma societal que não tem nada que ver com a elaboração dessas categorias que a gente mencionou aqui, e ele teve um resultado de pesquisa muito pobre. Não é porque ele era menos inteligente ou menos preparado, não é uma questão de talento de um ou de outro. é só para chamar atenção que a gente tem que tomar muito cuidado para trabalhar com elementos analíticos, grades, conceituais, sem levar em conta as especificidades históricas. Entenderam o que eu quero dizer aqui? Nem sempre aquele cara que detém um conhecimento teórico-metodológico, em princípio, é mais aprangente, vai nos dar conta da riqueza de um objeto. Isso sempre me impressionou muito. Por que um cara que não tem nenhuma relação com o marxismo consegue apreender a riqueza, o movimento da cultura grega melhor que o marxista? Não pode ser uma questão de inteligência, mais qualificado ou menos. Até porque Thomson era um grande crítico. Me parece que se a gente não tiver muito cuidado com o trato teórico-metodológico e não referenciá-lo a um objeto, a gente pode cometer alguns equívocos. Vai um pouco no sentido da observação que você fazia, tem que tomar um certo cuidado com isso. Olha, eu digo para vocês uma coisa. Para mim, é indiscutível indiscutível que a parcela maior da história da humanidade se deu através dinamizada através das lutas de classe. Mas até aí é muito pouco, é preciso saber como é que isso se dá. Esses mecanismos não podem ser os mesmos de sociedades de estruturas tão diferentes. Se a gente começa a fazer disso a norma para explicar a horta, calos e calosidades, o câncer no esôfago, a gente acaba por pasteurizar a história e perder aquilo que é o essencial, que não é a sua continuidade, é a sua diferencialidade. Marx vai para Londres, se estabelece em Londres e vai viver a pior década da sua vida. Os anos 50 são anos de uma miserabilidade, de um palperismo quase absoluto. Eu fiz menção a isso naquele escurso biográfico que eu expus para vocês, creio que na segunda-feira. Não vou voltar a isso, apenas sinalizei a solidão intelectual de Marx, as dificílimas condições de vida em que ele se moveu, a sua família, até porque Engels também vai para a Inglaterra em 50, mas de 50 a 70, Engels ficará trabalhando na empresa familiar em Manchester. A partir dos anos 60, Engels pode dar uma contribuição maior ao orçamento de Marx, da família Marx, e nos anos 70, a vida de Marx se estabiliza e ele tem até, digamos, um certo conforto material. inclusive porque consegue negociar com seu tio na Holanda a pequena, porém, para ele significativa, parte do patrimônio familiar que seu pai houvera deixado. Os anos 50, todavia, no meio dessa miséria absoluta, foram anos fundamentais para a continuidade dos estudos de Marx. derrotada a Revolução em 1851, 52, Marx dissolve a Liga dos Comunistas. Aquela Liga que adquire esse nome lá em 47, para a qual ele e Engels redigem o Manifesto do Partido Comunista e que tem um protagonismo significativo no processo revolucionário de 48, essa Liga é dissolvida em finais de 1851, princípios de 1852. Marx passa a se dedicar exclusivamente aos seus estudos. Ele vai publicar bastante nessa década, mas serão publicações pouco significativas do ponto de vista teórico. Serão matérias para jornais, é preciso que você institui os jornais dessa época, não tinha o caráter dos jornais de hoje, até pela lentidão das comunicações comparativamente a hoje. Os jornais eram muito mais formativos do que informativos. Marx vai escrever para jornais do continente europeu, vai escrever para jornais americanos, vai se informar muito de política internacional e de todos os textos que ele vai publicar nesse período. Um merece um destaque especial. É um texto bastante conhecido intitulado O 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Eu vou fazer referência a esse texto em função do arcabouço analítico que ele traz. Vamos aos fatos. Com a Revolução de 1948, cai a monarquia francesa. Em seguida, o governo provisório organiza um processo político-eleitoral. Elege-se um presidente da República. O presidente da República eleito é um descendente direto de Napoleão Bonaparte. É Luiz Napoleão. Figura extremamente como é que eu vou dizer? Configuração de Luiz Bonaparte seria aquilo que hoje modernamente nós chamaríamos de um escroque. Vocês conhecem a palavra? Escroque usa? Não, né? Um vigarista, um mistificador, um quadrilheiro. É isso que esse fulano era. Fulano chega ao poder por via eleitoral na sequência do fracasso da Revolução de 1948. Se elege presidente e em dezembro de 1851 gostaria que vocês prestassem atenção na cronologia porque ela é importante. Em dezembro de 51 salvo erro a 2 de dezembro ele invocando um preceito constitucional decreta o estado de sítio. Suspende as garantias individuais e inicia um processo inclusive com a utilização de corpos francos ou seja de aparatos paramilitares um processo de intimidação de terrorismo sobre lideranças populares. o estado de sítio teria duração de um ano até dezembro de 50 um jornal americano pede a Marx uma análise do evento de dezembro de 51 ou seja os olhos do mundo estavam postos na França fora cenário da irrupção revolucionária da queda do império da constituição de uma república e pedem a Marx que façam uma matéria uma reportagem para jornal acerca da decretação do estado de sítio Marx escreve entre dezembro de 51 e janeiro de 52 é muito importante situar essa cronologia ou seja Marx escreve na sequência imediata da decretação de estado de sítio nos dois primeiros meses prepara o seu texto e envia com o título de o 18 brumário de Luiz Bonaparte daqui a pouco eu volto ao texto ao longo do ano de 52 quando o texto de Marx já estava escrito prossegue o processo quase que de terrorismo estatal comandado por Luiz Bonaparte e quando em dezembro de 52 cessaria o estado de sítio Bonaparte restaura a monarquia se põe como imperador da França num ciclo que durará cerca de 20 anos é com Luiz Napoleão que a França vai atravessar a década de 50 e a década de 60 ele só vai cair quando da derrota frente a agressão prussiana em 1869 a derrota como vocês sabem precipita a comuna de Paris em 70 que é aquilo que Marx chamou de a primeira tentativa de um governo operário de uma ditadura do proletariado que Marx então caracteriza como o assalto ao céu cai aí o império francês e instaura-se uma república que vai ficar conhecida como terceira república porque terceira república a primeira foi a jacobina a segunda foi aquela que durou de 48 a 51 a terceira república que se inicia em 1870 vai durar até a invasão alemã em 1940 a república que advém da libertação em 44 45 é a quarta república que como vocês sabem vai desaparecer sob um golpe de estado em 58 em maio de 58 do general de Gaulle que cria a quinta república quem acha que golpe de estado só acontece nas repúblicas bananeiras está enganado na francia em 58 houve um quem acha que eleição fraudada é só na bolívia dá uma olhadinha ali para o nosso irmão do norte o grande irmão do norte há menos de dois anos atrás bom marx está lá em paris perdão está lá em londres e está com os olhos postos em paris e ele escreve o que é uma reportagem para jornal o 18 brumar de luis monaparte estudado hoje nas universidades especialmente nos cursos de sociologia e de teoria política é um texto que marx escreveu para jornal porque que ele pôs esse título o 18 brumário de luis monaparte vocês sabem que a revolução francesa no seu período de auge do seu período jacobino trocou inclusive os nomes dos meses marx vai fazer um paralelo entre a restauração imperial de bonaparte desse bonaparte anão desse bonaparte o pequeno com a restauração imperial lá de 1804 do grande napoleão mas notem que coisa curiosa o 18 brumário começa com uma paráfrase de hegel é ali que marx retoma aquela paráfrase faz a paráfrase hegeliana a história acontece duas vezes a primeira como tragédia a segunda como farsa ele vai tratar luiz napoleão comparativamente ao velho napoleão como a segunda versão da história mas não mais trágica e agora farsante mas atenção marx está escrevendo atenção pra isso marx está escrevendo em dezembro de 51 janeiro de 52 o golpe que vai restaurar é lá de dezembro de 52 tá claro marx está escrevendo antes da restauração eu estou enfatizando isso porque o texto de marx antecipa o que vai acontecer e não antecipa porque marx tem uma bolinha de cristal ou porque ele tem uma ligação mediúnica com quem lê o futuro o texto é uma análise primorosa uma análise primorosa do fracasso da revolução de 48 e de como este fracasso redunda na eleição notem um processo eleitoral daquilo que era o espírito anti 48 marx quer entender o seguinte como é que aquilo que era a negação do que a frança exigia mais exatamente do que os trabalhadores as camadas populares e mesmo a pequena burguesia francesa exigiam como é que isso pode após um processo tão traumático triunfar legalmente para fazer isso primeiro marx recorre a uma analogia com a grande revolução de 789 esse texto são parentes esse texto é um texto delicioso maravilhoso marx antes de tudo um grande estilista mas ele oferece uma dificuldade para quem não conhece a história a compreensão desse texto demanda o conhecimento da revolução francesa claro marx pode fazer isso porque ele está 50 anos só dela a memória da revolução está muito fresca quando ele está escrevendo quem for ler esse texto é um texto que eu recomendo enfaticamente um texto belíssimo lembre-se que tem essa pequena dificuldade não é que o texto de marx é difícil o texto é cristalino meridiano a dificuldade está nas nossas informações históricas o problema não é de marx por favor não responsabilizem o velhinho alemão voltemos marx faz a análise do fracasso da revolução de 48 mas sobretudo faz uma análise primorosa da estrutura de classes na francesa é um exemplo eu diria um exemplo paradigmático de como fazer análise de conjuntura aquele marx que estava identificando no modo de produção capitalista duas classes fundamentais quando se põe a fazer análise concreta quando se põe a fazer análise concreta de situações concretas mostra toda a sua sensibilidade a sua finura a sua capacidade analítica ele desmonta a estrutura de classes francesa mostra a sua composição com cinco classes traz a tona os interesses contraditórios alguns conflituais outros antagônicos desse conjunto de classes e mostra muito especialmente como Luiz Bonaparte que era um declassé foi capaz de num momento de crise social não resolvida colocar-se como uma alternativa para uma determinada classe social a alternativa para a grande burguesia financeira mas se apresentando não como seu candidato mas recolhendo os seus votos entre aquela base social que Marx vai caracterizar como extremamente reacionária que é a massa camponesa esse texto que é um exemplo de finura analítica tem uma peculiaridade é que analisando apenas a decretação do estado de sítio que Marx considera um golpe de estado ele aponta para dois elementos fundamentais primeiro elemento como é que pode haver uma hipertrofia do executivo num marco que é constitucional instaurando uma ditadura do executivo instaurando uma ditadura que embora aparentemente não atendendo aos interesses específicos de nenhuma das classes traz um declassé um desclassificado no sentido duplo desclassificado político mas ao mesmo tempo declassé que não representa organicamente nenhuma das classes em presença mas faz dele o homem que é aceito por todos mais tarde isso vai ser chamado de bonapartismo não é mas o que é importante nesse texto de Marx é que fazendo uma análise de conjuntura aquente no calor da hora ele termina o texto de uma maneira genial ele termina dizendo o seguinte o último parágrafo do texto se Luiz Bonaparte o anão deitar sobre os seus ombros o manto imperial o busto de Bonaparte o grande que está lá no alto da coluna Vandome esse busto vai cair o que Marx quer dizer com isso esse texto está escrito concluído em janeiro de 52 se Luiz Napoleão restaura a monarquia é a última vez que a monarquia tem chance na França a do Napoleão o grande vai cair da coluna Marx escreve isso em 52 janeiro em dezembro Luiz Napoleão lança sobre seus ombros a capa o manto imperial e foi a última aventura monárquica na França que Marx teve essa capacidade de antecipação essa capacidade de previsão genial ele não tinha nenhum dote especial não tinha nenhuma vinculação com a lei já foi dito aqui que este cidadão era um ateu impenitente eu estou mencionando esse texto porque essa possibilidade de previsão que está eu vou voltar isso depois exemplarmente emblematicamente contida nesse texto é apenas a expressão de um fato Marx foi capaz de apreender as principais tendências que estavam em confronto naquele processo e de antecipar o seu desfecho de antecipar lá no plano teórico foi a correção da sua análise que lhe permitiu essa genial antecipação e essa correção está ligada a que está ligada ao acúmulo a que ele já se alçara do ponto de vista do conhecimento das leis ah leis é um positivista é um naturalista e nada disso das leis que regem o funcionamento da sociedade capitalista leis que não tem o caráter de leis físicas que são apenas tendências não mais que tendências e quem fala em tendência fala em contra tendência fala em possibilidade de intervenção humana Marx já chegara a um conhecimento da dinâmica capitalista e tinha uma tal percepção política rigorosa arguta porque pensava a política como expressão de interesses de classes e franjas de classes é isso que lhe permitiu essa antecipação genial eu recomendaria enfaticamente esse texto a vocês quando todo mundo diz que assistente social e o público aqui é majoritariamente assistente social assistente social precisa fazer análise de conjuntura em vez de ficar dando aula de análise de conjuntura pega esse texto e o estuda é um texto belíssimo é nesse texto que estão aquelas duas passagens famosíssimas a primeira que é essa que é uma paráfrase de Hegel a história como tragédia como farsa e aquela outra fundamental eu diria que é o próprio coração da política de Marx os homens fazem a sua história mas não a fazem em condições que escolhem atenção pra isso os homens fazem a sua história ou seja são autores da história mas não fazem a história em condições que eles mesmos escolhem portanto eles são também simultaneamente atores da história autores e atores esse texto é um texto brilhante é o texto que eu diria mais significativo de Marx nesse período por quê? porque Marx está estudando os seis primeiros anos de Marx na Inglaterra são anos são anos de estudo intensivo são anos em que Marx está pesquisando está se informando está revisando suas ideias até que no ano da graça de nosso senhor Jesus Cristo de 1856 ele que está acompanhando a conjuntura mundial está com o olho posto lá na Índia o que está acontecendo com a colonização britânica na Índia está acompanhando os conflitos na Espanha está de olho na América Latina ontem a propósito de uma questão que foi a sua dizemos como é que Marx estava informado e ao mesmo tempo como é que às vezes ele também estava mal informado aqui em 1956 observando o ciclo o ciclo periódico capitalista Marx observa que é iminente uma crise econômica de proporções continentais e observa mais que esta crise abre as possibilidades para a retomada do protagonismo revolucionário é retomada mesmo a derrota de 1948 estava fresquinha ele se dispõe então aqui em 1956 antecipando a crise que viria e que acabou por vir ele se dispõe a buscar uma sistematização dos seus estudos escreve ele a Engels a crise a crise se avizinha teremos uma ofensiva um novo afluxo do movimento operário e é necessário socializar os conhecimentos que nós temos sobre o modo de produção capitalista como é que funciona essa sociedade olha lá o fundamento do manifesto não basta um programa revolucionário é preciso fundamentá-lo teoricamente diz Marx agora mais do que nunca eu preciso de publicar o meu livro que meu livro é esse desde 47 desde a publicação da miséria da filosofia Marx está anunciando aos seus amigos e a alguns editores que ele está quase acabando de produzir uma crítica da economia política desde 47 ele vem anunciando isso está lá no meio da revolução ele diz estou escrevendo a crítica da economia política em 1851 ele firmou um contrato com o editor e diz que dentro de meses entregará o manuscrito esse manuscrito vai demorar 20 anos para sair 20 aqui esse tempo todo ele está dizendo estou trabalhando na minha crítica da economia política e estava atenção estava só que o parto não foi a gestação não foi de 9 meses foi de 20 anos em 56 ele disse agora eu vou escrever o meu livro e agora ele se põe a escrever de meados de 1857 a finais de 1858 durante 3 semestres Marx trabalha febril e intensivamente esse é um momento de pico é um momento álgido é um momento de clímax da sua produtividade intelectual o resultado desse trabalho intensivo é um enorme manuscrito já contei a história dele aqui lá no princípio é um enorme manuscrito foi publicado pela primeira vez entre 1939 e 1941 numa edição precária por razões filológicas e de fato só foi publicado numa edição confiável em 1954 esse manuscrito não tinha título os editores colocaram o seguinte título elementos fundamentais para a crítica da economia política rascunho porque é rascunho mesmo Marx deixou esboçado um grande manuscrito que ele não preparou para a publicação portanto ficou conhecido como rascunho repito o título elementos fundamentais para a crítica da economia política rascunho 1857 1858 por que tem esse título tão grande dado pelos editores porque outros rascunhos foram produzidos lembram-se 61 63 63 65 em alemão esse enorme título tem como primeira palavra Grundris que é a forma como esse texto é conhecido e apresentado nas bibliografias os famosos Grundris esse material marca e esse é o ponto que tem que ficar fixado aqui hoje nesse segundo tempo do nosso trabalho marca um momento fundamental na reflexão marxiana notem que em termos de livro marx ficou silente por 12 anos o último livro foi a miséria da filosofia ele publicou muita coisa publicou intensivamente mas livro é só o que vai sair aqui em 1859 com o título de para a crítica da economia política conforme algumas traduções que circulam no Brasil em Portugal contribuição à crítica da economia política mesmo livro é um livro editado e publicado em 1859 mas o marx avisa isso que eu estou dando à luz isso que eu estou publicando estou trazendo ao público ainda não é minha crítica da economia política daí o título para a crítica da economia política é apenas uma resenha um resumo dos resultados a que tenho chegado até agora aguarde o leitor para breve a publicação da minha crítica da economia política este texto aqui contém algumas algumas das conclusões depois a que marx chegara nos manuscritos de 57 e 58 mas atenção esse texto é um pequeno livro muito pequeno que apenas esboça alguns desenvolvimentos desse material aqui o que que está nesse material vocês se lembram de 1843 manuscrito de kreusner espero que lembram foi só terça-feira a memória de você não pode ser tão ruim assim marx está dando um balanço no que fez e no que tem que fazer na vida terminou lá sua graduação em filosofia foi ter experiência jornalística quebrou a cara está indo para a frança está interessado em política eu quero entender o estado que está aí vai lá no Hegel que diz olha o estado é o princípio de fundamentação racional da sociedade civil marx influenciado lá pelo nosso amigo Feuerbach diz nada disso isso é aquela mesma inversão que o Hegel fez lá atrás essa inversão está aqui para entender o estado eu tenho que compreender a sociedade civil ponto não sabe avançar além disso vai para Paris encontra-se com três figuras o movimento operário socialista Engels a economia política saca que é por aí olha eu tenho que compreender a sociedade civil e vou compreendê-la através da crítica da economia política e começo a estudar a economia política lá em 43 44 tem toda a experiência intelectual e política que eu tentei recapturar de maneira muito esquemática aqui nessas nossas conversas aqui ó eu tenho a conclusão desses 15 anos de pesquisa nesses manuscritos o que Marx faz é a síntese crítica de todo o seu percurso de todo o seu percurso e com um diálogo intensivo com os clássicos da economia política esse enorme manuscrito enorme manuscrito em termos de páginas impressas cerca de 1300 páginas impressas 1400 esse enorme manuscrito é a síntese de toda a sua investigação neste sentido atenção esses manuscritos são um ponto de chegada é aqui ó a que Marx se alça como resultado da sua intervenção política da sua prática revolucionária e da sua investigação teórica aqui está a síntese do seu trabalho notem vocês que o nosso amigo Marx está com 40 anos de idade nasceu em 1818 do ponto de vista biográfico isso aí assinala a maturidade intelectual de Marx os 10 anos seguintes vão configurar o apogeu da sua elaboração intelectual os anos que vão de 57 a 67 são os anos mais criativos mais geniais de Marx esse período aí entre 57 e 1867 você já sabe que 1867 enfim ele cumpre a sua promessa ele publica a sua crítica da economia política é o capital 1 mas notem que ele também cumpriu só parcialmente a promessa só saiu o capital 1 esses 10 anos são o arco onde o arco temporal onde Marx realiza as suas mais geniais descobertas sob esse aspecto notem esses manuscritos são o ponto de chegada de Marx aqui ó depois de quase 15 anos de pesquisa o cara diz eu sei isso mas atenção eles são um ponto de partida é a partir daqui que Marx vai reinsetar a sua análise do desenvolvimento capitalista aqui ó além da síntese crítica está o programa que vai dar no capital aqui está o programa que vai dar na pesquisa do capital dá pra perceber a longa elaboração teórico metodológica de Marx é só aqui ó como resultado da continuidade da sua pesquisa mas também de abandonos de mudanças de rotas diferenciadas é só aqui que ele estará em condições de enfrentar aquela esfinge que ele já vinha enfrentando desde 43 44 eu brincava aqui com vocês Marx não ficou um mês 10 anos dentro do museu britânico se indagando como é que eu vou estudar o capitalismo não ele estudou durante quase 15 anos acumulou errou retificou revisou refundiu corrigiu e agora ele diz vou escrever a minha crítica da economia política e ele recomeça o seu exame agora dá para ele apresentar categorias não dá como é que funciona o nosso doutorado o nosso não doutorado de todo mundo se apresenta o projetinho né título justificativa problematização e aí procedimentos metodológicos quais categorias você vai utilizar olha se eu tivesse categorias eu já conhecia o objeto a não ser que eu vou aplicar categorias não é eu tenho um monte de categorias ali no armário olha o objeto vou lá e tiro e meto a etiqueta eu chamaria a atenção porque deste texto eu selecionei uma parte que é exatamente a introdução para que vocês lessem se vocês observarem essa introdução está ali um projeto de pesquisa o sujeito se sentou a partir da decisão de 56 escreveu aquela introdução se lembra como é que começa a introdução já deviam ter lido o ponto de partida é naturalmente a produção material o objeto é a produção material lembram-se disso lá adiante ele vai falar as categorias a categoria trabalho é claro que ele pode falar sobre isso porque ele não está pegando a categoria e está aplicando é resultado disso aqui 43 44 1857 58 e aqui em 1857 58 que Marx está prontinho para escrever prontinho uma ova escrever esse conjunto de manuscritos mais os de 61 63 os de 63 65 e aí começou a preparar o primeiro tomo do capital que sai em 67 a vida inteira é isso mesmo alguém falou aí Marx não foi o trabalhador intelectual que nós somos não diria nós mas a maioria dos professores da universidade você produz um projeto a cada dois anos muda de objeto com a facilidade depende daquilo que estão financiando não é isso você produz 700 relatórios ao longo da vida acadêmica e leva-os todos para sua tumba ou seja para o vale comum do nada aqui ó é obra de uma vida isso não vale só para Marx não o grande pesquisador é aquele repito que tem uma pergunta que o persegue a vida inteira grande pesquisador no Brasil é Caio Prado Júnior grande pesquisador é o Florestan grande pesquisador é o Nelson Werneck Sodré agora aquela última tese foi defendida com muito sucesso ali no campus ao lado da Marginal Pinheiros e que vai virar seguramente um êxito editorial da Companhia das Letras a gente vai esquecer dela daqui a seis meses se alguma coisa ficar desses dias dessas horas que passamos juntos não sei se vou rever vocês aí pelas esquinas do mundo que fique só uma coisa o que caracteriza o intelectual é saber distinguir o adjetivo do substantivo para conhecer o Brasil provavelmente aí não precisa ler nenhuma tese universitária mas tem que ler Euclides da Cunha sabe tem que ir na fonte tem que ir naquele que pegou a questão essencial mas é mais importante estudar as representações sociais da pobreza vocês não acham não é legal isso como é que os sujeitos estão percepcionando a sua miséria adoro estudar a representação social propõe até que façamos o estudo da representação social do pão e depois que a gente concluir o relatório a gente pega essa representação aí e dá para o cara comer não é? o cheito come a representação do pão e outras coisas mais aqui ó eu tenho o produto de uma vida mas que é um ponto de chegada e também um ponto de partida aqui Marx está a caminho do capital os manuscritos de 61 e 63 63 e 65 e o capital 1 vão ser a objetivação fundamentalmente o capital 1 será a objetivação desse trabalho aí mas é evidente que o capital 1 não refrata toda essa riqueza esse material seria utilizado como material de pesquisa por Marx para depois aqui estão aqui estão as aquisições teórico metodológicas definitivas de Marx o capital vai apresentar outras mais avançadas mais sofisticadas entretanto é a partir daqui que Marx estabelece a sua relação metodológica com seu objeto é aqui nesse texto logo na abertura e por isso eu sugiro a leitura dessa introdução que Marx vai fazer as suas conclusivas observações teórico metodológicas isso significa que nesse conjunto textual eu tenho o suporte a partir do qual Marx inseta a sua análise da ordem burguesa e é por isso que o nosso recurso né essa sequência de cinco comícios vai se deter aqui porque é isso aqui que nos permite ver como Marx tratou o seu objeto antes de prosseguir de entrar nessa estrutura aí duas observações fundamentais eu disse aqui e já tematizei isso rapidamente vou voltar a isso já com mais materiais pra gente pensar com o acúmulo que já temos desses dois ou três dias eu disse aqui há pouco que nos manuscritos de 57 e 58 há uma enorme riqueza que não se refrata inteiramente no capital mencionei os manuscritos de 61 e 63 63 e 65 67 Marx publica capital 1 evidente que o capital 1 só é possível a partir desse conjunto de manuscritos mas o capital 1 não é esse conjunto de manuscritos esses manuscritos não são o rascunho do capital e por quê? porque Marx sempre teve muita clareza acerca de uma distinção formal formal entre método de investigação e método de exposição quem tem prática de orientação de dissertação e de tese sabe ou pelo menos devia saber como essa distinção é essencial eu vou passar esse elemento prático acadêmico logo em seguida Marx dizia o seguinte o método de investigação não é o método de exposição do ponto de vista formal por quê? diz Marx quando eu estou investigando eu quero me apropriar do meu objeto claro que eu quero me apropriar do meu objeto não é que é teoria para Marx reprodução ideal o sujeito quer se apropriar das determinações do objeto eu quero apreender essas determinações eu quero apreender a sua estrutura eu quero apreender o seu movimento eu quero apreender o seu modo de ser que eu não sei será que é isso mesmo claro quando é que eu me ponho a fazer pesquisa quando é que eu me ponho a fazer investigação em circunstâncias muito precisas não é primeira circunstância eu considero que um fenômeno ou um processo é novo não há massa crítica em relação a ele ele é ignorado me ponho a investigá-lo primeira hipótese segunda hipótese há processos que já são conhecidos mas a massa crítica em relação a eles me parece insuficiente o conhecimento existente não dá conta deles então eu quero investigar para reduzir essa distância entre o conhecimento e o processo ou terceira hipótese a massa crítica em relação a um fenômeno ou processo me parece não insuficiente mas me parece falsa errônea equivocada então eu vou investigar para corrigi-la só se investiga nessas três condições isso é verdade não não é isso é verdade em termos de produção de conhecimento mas nós já vimos aqui que ninguém nasce pesquisador qualifica-se o pesquisador forma-se o pesquisador o que que são as nossas monografias de fim de curso eu já dei uma pancada aqui no orientador que diz que o menino que está no décimo décimo segundo décimo terceiro período está produzindo conhecimento está produzindo conhecimento coisa nenhuma raramente isso acontece ele está reproduzindo conhecimento mas isso é importante ele tem que aprender a fazer isso as nossas dissertações de mestrado são elementos de formação de pesquisador ele já devia ser um pesquisador no doutorado não é não confundam por favor a investigação a que eu estou me referindo aqui que é a investigação para produção de conhecimento e é dessa que Marx trata e essa investigação que se faz na universidade que a gente sabe como é que ela é feita a gente descobre a roda o papel a pólvora chega-se às vezes até a bússola o que é um passo extraordinário Marx dirá eu vou investigar porque considero ou que o objeto não está suficientemente conhecido ou que o objeto é novo ou que os conhecimentos sobre ele não são apenas insuficientes mas são mistificadores neste momento eu mobilizo conhecimentos existentes e daí a importância nós já falamos aqui da cultura do investigador investigador ignorante pesquisa pobre ou reiterativa eu vou mobilizar os conhecimentos existentes eu vou confrontá-los com o objeto eu vou tratar de apreender o movimento do objeto para poder olha lá a teoria para poder refigurá-lo idealmente esse é o processo de investigação Marx passou 15 anos fazendo isso vai registrar isso naqueles manuscritos ali de 57 e 58 outra coisa é a exposição quando eu vou redigir o meu livro quando eu vou redigir a minha tese quando eu vou redigir o meu ensaio eu tenho um ponto de partida que é inteiramente diferente eu já tenho a investigação feita o meu ponto de partida na exposição na redação já é o resultado da investigação ora formalmente esses processos são distintos ponto de partida aqui é a pergunta o ponto de partida aqui é a resposta que eu já tenho está clara essa distinção é por isso que a riqueza dos manuscritos de 57 e 58 não aparece como tal em nenhum dos textos que Marx publica até porque aqui é o registro da pesquisa da investigação aqui há pistas há indicações há sugestões que ele não explora que ele não aprofunda que ele deixa de lado lá o capital não o capital 1 ele mesmo disse o capital é um todo artístico vamos dar um capítulo daqueles aqui o estatuto desses textos é outro eu quero insistir muito nisso aqui meus adivinhos os manuscritos e Marx são importantíssimos e não é por acaso que eu estou chegando naquilo que eu espero que seja o anticlimax desse curso ou desses cinco comícios me detendo num manuscrito agora por favor é preciso tomar cuidado com o estatuto que a gente confira esses manuscritos os inéditos de Marx são de duas naturezas aqueles materiais que ele não redigiu para publicação é o caso desse aqui é o caso dos textos 44 e aqueles que ele redigiu para publicação e por algum motivo não editou foi redigida para publicação a ideologia alemã mas Engels mesmo esclarece nós achamos que não tínhamos que lutar pela publicação desse texto era um acerto de contas conosco e a gente precisava de se auto esclarecer feito isso pau na máquina é evidente que o estatuto de um texto daquele não é o mesmo estatuto desse mas há mais há textos que foram redigidos para a publicação e Marx não os quis publicar é o caso de um texto que hoje faz as delícias dos assistentes sociais que é o famoso capítulo sexto inédito do capital Marx preparou o texto para a publicação pronto para a publicação e não o publicou podendo fazê-lo por que que ele tomou essa decisão isso não significa que nós não atentemos para os manuscritos e os inéditos é claro que eles são importantes por isso que eu estou me detendo nesse texto aqui ele é importantíssimo mas por favor eles não podem ser tratados com o mesmo estatuto há que considerar que ninguém melhor do que o próprio Marx pode falar sobre sua obra Aplausos Aplausos